O chefe do Pentágono, Lloyd Austin, indicou que os Estados Unidos preveem que milhares de soldados norte-coreanos enviados à Rússia vão entrar logo em combate contra a Ucrânia. Independentemente de os norte-coreanos terem ou não se envolvido ativamente em combate, embora não tenhamos visto relatos significativos sobre isso até o momento, eu disse há algum tempo, há alguns dias atrás, que havia cerca de 10 mil soldados norte-coreanos na região de Kursk e eles estavam sendo integrados às formações russas. E com base no que eles foram treinados e na maneira como foram integrados às formações russas, espero vê-los envolvidos em combate em breve. Funcionários do alto escalão do governo sul-coreano e um grupo de pesquisas informaram nesta semana que a Rússia havia fornecido à Coreia do Norte petróleo, mísseis e ajuda econômica em troca do envio de tropas. O governo em Kiev alertou que a Rússia, com os soldados norte-coreanos, concentra uma força de 50 mil homens para recuperar partes da província de Kursk, tomadas desde agosto pelas forças ucranianas. É evidente que Putin utiliza a Ukraine como polígona. Muito obrigado.